Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe, um homem estava internado em uma clínica de reabilitação, deixou o local, se hospedou em uma clínica, desapareceu há quase um ano. A família de Wallace está desesperada, né Vinícius Messenas? Está neste momento com uma família, quais os canais da denúncia, qual a circunstância, de que forma a gente pode ajudar? Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Quase um ano de mistério, Mariana. Estou falando da história desse jovem Wallace Ferreira, jovem de 24 anos, que como você bem destacou, ele estava em uma clínica de reabilitação no estado de Alagoas. Ele ficou por volta de três meses nesse local e decidiu colocar um ponto final no tratamento para voltar para casa. O que foi que a clínica, a direção da clínica fez? Colocou esse jovem em uma pousada. Lá, ele não ficou nem durante um dia. Por volta de meio dia, ele chegou a sair e não foi mais visto. Então, essa história já tem quase cerca de 11 meses. Então, esse jovem não deu ar da graça, não apareceu mais. Família, amigos, todos preocupados. É sobre esse assunto que eu converso agora com a mãe dele, a dona Eliane, que está aqui comigo. Estava aqui tentando acalmá-la, acalentá-la de alguma forma, porque você imagina só. A dor de uma mãe que está com seu filho desaparecido, sem saber de nenhuma informação. Então, assim, é uma história muito complicada. E o que chama a atenção é que nesses 11 meses, praticamente, você não teve amparo nem da clínica, nem de nenhum outro local. Fica nessa angústia. Boa noite para você. Boa noite. Não, nenhuma notícia da clínica. A clínica até hoje nunca me ligou para falar bem assim se ele apareceu ou para me dar uma satisfação que ele tinha saído da clínica. Apenas ele saiu dia 11 e só fui saber na quarta-feira, por causa de um cozinheiro que trabalhava lá. E ele falou que ele tinha saído. Eu disse, como assim saído? Ele saiu ontem, ou dia 11, na segunda-feira. E aí foi na hora que eu fiquei sabendo que ele tinha ido para uma pousada na Praia Francês. E que a própria clínica fez o pagamento para essa pousada. E até então, não sei notícia até hoje. Fui fazer o boletim de ocorrência, mas não sei de nenhuma notícia. Ele estava em uma cidade chamada de Marechal Deodoro. Alguns dias antes do desaparecimento dele, foi o seu aniversário. Dia 9. Foi o único momento que vocês puderam trocar uma ideia, conversar, ele lhe parabenizou? Foi, ele me ligou da clínica no dia 9, me dando meus parabéns. Aí eu até chorei, ele falou para eu não chorar mais, que ia estar tudo bem. Que ele queria me dar um abraço. Aí eu falei bem assim, que o único abraço que ele podia me dar o presente era a recuperação dele. Ele disse, não mãe, não se preocupe não, que eu vou me recuperar, não vou sair daqui não. Vou sair daqui bom. E aí não tive mais contato com ele. Ele ficou um curto tempo, só três meses lá de tratamento? Três meses, foi, três meses. Mas era esse o período? Não, era um ano. Um ano de tratamento para ele ter essa recuperação, né? Estar em sair e voltar para casa. Isso, era um ano de tratamento. E aí vem cá, como foi esse esquema? Da direção, tem o encaminhado para essa pousada, ele ficar lá, tem a chegada de algum parente? Normalmente é esse o processo? Bom, conforme o cozinheiro me falou que ele saiu, disse que não queria mais ficar lá, que saiu dez horas da manhã, eles deixaram, o cara da fazenda, deixaram ele num posto de gasolina, lá no Marachal Deodoro. Aí mandou ele, aconselhou ele a procurar uma pousada, que quando ele procurasse uma pousada, falasse o valor, ligasse, deu o número do telefone da clínica, ligasse para lá que a clínica pagava dois dias de pousada para ele. Dizendo eles que o Wallace queria ficar porque ia arrumar um trabalho de barbeiro, né? Que não queria voltar para cá. E ele disse, então, como você não conhece ninguém aqui, eu vou pagar dois dias de pousada. Sendo que o cara da pousada depois me falou que ele só pagou um dia, na segunda-feira. Ele chegou lá dizendo que trabalhava na Fazenda Esperança. Acho que ficou com vergonha de dizer que era usuário, né? Dependente, aí disse que trabalhava lá. Ele deu o número do telefone, o cara da pousada me falou que ligou para lá e ele falou, não, é verdade, eu vou fazer o pagamento. Aí fez o pagamento de um dia da pousada paga, né? E aí não... Diz ele que saiu para meu dia e não voltou mais. Nem a clínica deu nenhuma satisfação, nem pousada questionou nada. Inclusive a pousada... Olha só que história meio complicada, Mariana. A própria pousada chegou, inclusive, a mudar a fechadura da porta, depois de uma dessas saídas dele. Eu acho estranho isso aí, né? Então, depois que minha filha foi conversando com ele e tal e tal, ele falou que ele voltou lá, né? Que ele tinha pegado até o cara da... O motoboy, disse que ele pegou o motoboy para voltar nessa clínica de novo. Quatro horas da tarde, o cozinheiro falou. Depois ele voltou de novo com o motoboy para a pousada. E aí a pousada disse que ele voltou meio estranho, bebo, entendeu? Meio esquisito. Ele ficou com medo e trocou a fechadura da porta. Então, vamos fazer assim, Eliane? A gente conta com o apoio aqui dos nossos amigos e amigas de casa. A gente tem uma audiência muito grande em todo o estado. Não tenho dúvidas, se o próprio Wallace estiver nos acompanhando agora ao vivo, nessa entrada aqui no Cidade Alerta, pessoas que estão ao seu redor, pessoas próximas que o conheçam, não vão estar hesitando em entrar em contato. Você tem o número, não tenho dúvidas, o seu número particular. Vamos finalizar fazendo justamente esse apelo para você, para essas pessoas que têm alguma informação, para o próprio Wallace, que pode estar, como eu disse, nos acompanhando. Tem algum meio, algum método de contato com você? Telefone? Tem, sim, o telefone. O telefone está nas redes sociais do Ministério Público também, que pode entrar em contato também. E tem o meu pessoal também, que é 799-96-56-9761. Repita mais uma vez. 799-96-56-9761. Muito obrigado pelas informações, tá bom? O caso, como ela mesma já disse, ela teve que ir lá na cidade, fazer o boletim de ocorrência, porque se trata de uma pessoa que está desaparecida, o caso já foi remetido ao próprio Ministério Público, que provavelmente deve ter aberto algum inquérito, algum processo investigatório, para, quem sabe, localizar esse jovem e identificar qual será o paradeiro dele. Enquanto isso, a gente fica aqui ansioso na expectativa para que ele retorne para o conforto do lar, né, Mariana? Exatamente, Vinícius. Eu te agradeço pelas informações. Vou reforçar mais uma vez. Vamos colocar a foto do Wallace aí, minha gente. Se você viu o Wallace, 799-96-56-9761, 799-96-56-9761.